Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog e ainda hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro e eu ainda tô no processo de ler o Amandibula de Caim, tô gravando os vídeos pra vocês, se vocês não viram o vídeo 1 já saiu, talvez o vídeo 2 já tenha saído, não sei. Mas eu comecei também a ler o Sanatório não tô com ele aqui agora, então eu posso mostrar, mas depois eu mostro. Li bem pouquinho por enquanto, ele é uma vibe diferente do que eu achei que ele seria, mas eu acho que a história vai ser muito boa e tem umas pegadas de terror que eu achei que não era, mas tudo bem. O que acontece é que na Suíça existia esse sanatório esse tipo um hospital, tô com ventilador, dormi no mercado, um hospital pra cuidar de tuberculosos há muitos anos e esse hospital fechou, a galera morreu, não sei, alguma coisa esquisita aconteceu lá, não foi só fechamos as portas com tudo organizado. Alguma coisa aconteceu, então não sabemos o que e esse prédio foi comprado e foi restaurado pra virar um hotel super luxuoso, não sei o que. O prólogo começa um tanto estranho, bem macabro, bem macabro mesmo e tá, e o prólogo acontece 15 anos antes, eu acho, da história que tá acontecendo mesmo e na história parece que tem um cara que tá indo fazer sua festa de noivado, alguma coisa assim e os convidados tão indo, né? Um dos convidados é a irmã dele, que não quer ir nesse lugar, não sei e tem coisas esquisitas que vão acontecer e me parece que a noiva vai desaparecer e que a única pessoa que poderia trazer respostas pra essas pessoas sobre o que que tá acontecendo também some. Ah, detalhe, eles vão ficar presos nesse hotel por uma nevasca. Cadê a novidade? Desculpa o barulho, mas o ventilador tá ligado, não dá pra aguentar o calor, a minha pele tá num brilho só caos. Mas, vim dizer que hoje é um dia muito, muito feliz e, além disso, eu tô lendo ainda o sanatório eu tô na quase, não, acho que na 200. Bem, pra começar 201 e agora a história tá começando a virar a investigação, né? Uma pessoa sumiu, eu já dei, assim, mais ou menos a história pra vocês, né? Mas, enfim, agora as coisas estão começando a virar a investigação, tem bastante coisa bem misteriosa eu acho que esse livro tem mais uma pegada de terror do que só investigação policial, não sei mas pelos elementos que foram apresentados até agora, então eu acho que por isso tem essa pegada mais de terror e eu tô gostando bastante, apesar de dar uns medinhos de vez em quando, né? Mas tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer, mas assim, não tô conseguindo ler durante o dia e tá tudo bem, né? São fases e essa fase que eu estou vivendo agora pro lado profissional tá intensa e vai dar bom mas queria atualizar isso pra vocês e tô ainda tentando ler aí uma média de umas 40, 50 páginas por dia ontem eu não consegui, mas acho que vai tudo bem eu terminar o livro até segunda e daí eu finalizo o vlog pra vocês, como de costume, na terça-feira Peço perdão pelo barulho, mas tem ventilador ligado no máximo aqui porque tá muito quente mas é tarde já, de quinta-feira, quinta pra sexta e eu tô lendo o sanatório um pouco antes de dormir e gente meu Deus, meu Deus demorou, mas veio tô na página 300, agora é 300 de 1 ou 2 e chegou num momento, aquele momento clássico, né? Do filme de terror, tipo não faz isso porque é burrice e vai dar ruim e daí a personagem vai lá e faz aí você pensa, meu Deus vai dar ruim mas aí aconteceu um negócio aqui que eu fiquei nossa senhora não deu ruim daí meia página depois deu ruim tá muito, muito, muito legal só que demorou um pouco até chegar nessa parte, sabe? então tipo, toda a investigação e tudo então assim, demorou o livro é grande, tem 470 e poucas páginas os capítulos são bem curtos, então é rápido de ler mas a história não é rápida mas agora tá muito bom eu tenho certeza que vão voar essas próximas páginas agora tem um pouco menos de 200 páginas pra ler, então e eu tô bem empolgada e tensa eu ia falar que é domingo é sábado sábado tô aproveitando um ventinho aqui pela janela vou agora pegar um pouquinho do sanatório pra ler falta umas 100 páginas ou 110 se duvidar eu acabo hoje nesse não amanhã com certeza aí eu finalizo pra vocês e conto o que eu vou ler próximo porque eu tenho um livro no Kindle mas eu tô querendo dar uma outra coisa só que eu tenho que comprar então eu preciso ver sobre isso daí eu conto pra vocês o que eu tenho que comprar o que eu tenho que comprar Tô aqui tomando um cafezinho de segunda-feira e terminei Deu um leve bug no cérebro agora Acabei o sanatório ontem à noite e eu gostei muito Tinha até algumas coisas que eu ia comentar ali pelo meio do caminho desde a última atualização e eu esqueci, então é isso Eu tinha Existe uma suspeita uma suspeita não, um objetivo escondido aí da personagem principal desde o início do livro que ela quer confrontar confrontar o irmão dela sobre uma coisa que aconteceu lá no passado e que ela tem certeza que que alguma coisa aconteceu Eis que eu meio que imaginava como isso ia acontecer como esse confronto ia acontecer não sei o que, que tipo de informação ia sair daí e eu estava certa mas isso não tirou nem um pouco da vibe do livro e de eu ter gostado e tal porque eu gostei muito do livro ele tem essa pegada bem suspensa e terror a gente não sabe se é uma coisa meio sobrenatural ou se é alguém né, uma pessoa real fazendo as coisas aí fica essa dúvida aí fica esse meu Deus, mas o que que vai acontecer ou qual vai ser a explicação pra esse mistério todo e todos os crimes que acontecem e tudo mais então eu gostei muito a vibe desse livro a vibe desse hotel, né que era um sanatório no passado é arrepiante é um negócio que ao mesmo tempo que o lugar parece lindo mágico, cheio de paz sabe, um lugar muito sei lá, um spa de milionários assim é muito assustador então eu gostei muito justamente por causa dessa vibe mais terror eu acho que eu estava com saudade de ler um livro um pouquinho mais puxado pra esse lado e daí próximos livros que vou ler estão no Kindle e um deles eu acabei de olhar aqui porque eu não lembrava o nome se chama O Paciente eu já mostro a capa pra vocês eu só quero ter certeza que ah, beleza tá, não é porque eu assisti uma série com esse mesmo nome na TV agora, esses tempos e eu achei putz, eu baixei um livro um tempo atrás e daí eu assisti a série sem saber mas não é a mesma coisa então eu vou mostrar a capa aqui assim que o Kindle colaborar né aqui eu achei maravilhoso O Paciente de Jasper Dewitt então eu estou bem empolgada pra ler é um livro curto parece que em menos de 4 horas termina a leitura e já vou fazer uma promessa que eu não comprei ainda mas eu vou comprar Daisy Jones and the Six da esqueci o nome da autora da autora que vocês conhecem esqueci o nome dela capsa aí porque assim eu estou me enrolando pra ler esse livro há muito tempo só porque eu realmente não estava muito ao fim de pagar mais de 20 reais no Kindle mas agora eu vou porque eu quero muito ler vi que vai sair série mas não é nem por causa da série que eu estou querendo ler é porque eu quero muito ler alguma coisa da autora eu estou encucada que eu esqueci o nome dela gente enfim estou querendo muito ler alguma coisa dela de novo os 3 que eu li eu fiquei apaixonada tanto Sete Maridos de Avenue quanto Em Outra Vida talvez e Evidências de uma Traição que é uma novela então assim eu estou muito empolgada já aviso pra vocês que depois de um paciente muito provavelmente não me julguem se eu não fizer exatamente logo depois mas tá eu vou pegar então Desi Jones e N6 e espero que vocês tenham gostado deixem um like comentem compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo um beijão